Vem de quem tá ali. Ó, tá chegando o... São João. E você vai viajar pro São João, vai viajar pra Campina Grande... Vai viajar pro São João, olha aí, ó. Aí Santa Luzia, né? Vai viajar pro São João, não deixou o seu ladrão. É só esse rastreamento, é a solução. E o pagamento é facilitado. Super fácil, Willi. Então, pra você que tá assistindo, não deixou o seu ladrão, tá? Aciona hoje, é SOS, liga no 9902-186. Quem tá em Santa Rita vendo nós agora, tem promoção também? Tem promoção, inclusive... Que a maioria dos nossos clientes são de Santa Rita. Todo dia manda o técnico fazer instalação em Santa Rita. Tô quase mandando o técnico morar em Santa Rita, já. É, aluga uma casa pra ele lá. É, eu acho que é mais fácil. Ó, pra você que tá me vendo aqui agora, é prático, é rápido. O atendimento, a instalação é 20 minutinhos. Você pode instalar na sua casa. Aí, linda, não tem o tempo de ir, vai no seu trabalho. É só ligar agendando. Quem ligar agendando agora, paga agora isso, paga agora. Não vai pagar mensalidade agora, vai pagar mensalidade só em julho, depois do São João. Ô, Júlio! Ô, Júlio! Ó, Júlio! Paga quando? Só em julho. Pronto. Então, você tá esperando o quê? Só R$ 54,90 pra você deixar o seu veículo protegido com a melhor empresa de rastreamento do norte e nordeste. Aí tem direito aqui, fora a plataforma, que você vai acompanhar seu veículo todinho aqui. Se você der um ok pra bloquear, nem o som do carro liga. Vai ligar nada. Aí o ladrão abandona logo, a polícia chega, os meninos de lá chegam. Além da plataforma, tem direito aqui. Fala aqui, ó. Ó, fala. Guincho de chaveiro, 24 horas, central própria, com equipe de recuperação. Esse mês, você não vai nem atrás do seu veículo. Tudo é com vermelho e preto. Deixa ele ir lá resolver. Além do aplicativo próprio, que você vai baixar pra quantos celulares você quiser. E ele também tem acesso não só no celular, mas também tablets e notebooks. Você vai ter um acesso. Quando o ladrão disser, perdeu? Pode levar. Por quê? Aí você vai buscar? É. Então, canta. Qual é a música? Depois de um, diga que eu não avisei. 99102, 1836, olha a SOS outra vez. Então, você tá esperando o quê? Ligue agora. 99102, 1836 e agenda a sua instalação. Depois diga que eu não avisei. Manda um abraço pra vó da Camila, Dona Maria das Dores, funcionária nossa, lá do alto do Matheus. Dona Maria das Dores, não fala aí na senhora ainda, porque Camila não pediu, viu? Isso. Puxa a orelha dela. Puxa a orelha de Camila. 99102, 1836. Depois diga que eu não avisei. Essa paraense chegou aqui, tu sai mais daqui, tu acha que tu sai mais daqui? Sai mais não, porque agora o pessoal já chega lá na loja, olha a menina de vermelho. É a menina de vermelho, é? Eu tenho amigo Dudu, morre de medo de tu. Não pode um motociclista parar do carro de Dudu assim do lado, ele lembra de tu. Eita, ó, deixa eu trazer essa imagem aqui agora. Ó, uma idosa foi agredida.